Hitler passou grande parte da vida dele representando. Ele desenvolveu uma tendência em viver em um mundo de fantasia. Mergulhando na psique de Hitler, eu me convenço de que, espreitar a psique dele, ele acreditava que vivia em algum tipo de ópera apocalíptica wagneriana. A Alemanha sendo bombardeada e ocupada era um palco, um palco em uma ópera gigante na qual ele estava prestes a se tornar o marte, o derrotado, o traído e salvador da Alemanha. E, no fim, quando a catástrofe era iminente, essa habilidade de viver em um mundo de faz de conta e fantasia se transformou em algum tipo de razão. Nos anos 1970, o historiador John Tolland entrevistou amigos e colegas de Adolf Hitler. Ele tinha orgulho do que fez. Exato. Ele estava se lixando porque as pessoas pensavam. Porque nos séculos futuros as pessoas iriam saber. Ele tinha uma plateia, mas não era uma plateia alemã. Entendi. Era o futuro. Era o futuro e o destino. Durante mais de 40 anos, as gravações de Tolland ficaram guardadas na biblioteca do Congresso. Ele achava que a grandeza dele era ser um instrumento do destino. De certa maneira, é totalmente bizarro pensar que aquele pintor de cartões postais sem rumo e a deriva dos anos em Viena poderia ter se tornado o conquistador de 1940 e depois o homem no bunker em 1945. Mas, por outro lado, a personalidade parecia ser constante. Ele era, ao mesmo tempo, desinteressado e motivado por ilusões de grandeza. Isso é muito uniforme durante toda a vida dele. Ele era um artista do mal. Ele criou um tipo de mal que o mundo nunca tinha visto antes. Embora ele pintasse paisagens patéticas, ele remodelou toda a paisagem de metade do mundo. Hitler. As fitas perdidas do Terceiro Reich. Após anos de guerra, a maré virou, mas Hitler continuou comprometido com o extermínio dos judeus. Uma tentativa de assassinato, fracassada pelos seus próprios militares em 1944, enfraqueceu Hitler. Em 1945, ele recua para Belém, jurando lutar até a morte. A guerra tinha acabado. Era janeiro de 1945, em Bergen-Belsen. Eu só tinha 15 anos. As condições eram, meu Deus, desumanas. Ninguém poderia sobreviver a longo prazo com uma refeição por dia que consistia em um pedaço de pão e nabos cozidos. Tinha epidemias. Cólera, pneumonia, desinteria. Toda noite, eu ia dormir torcendo para acordar na manhã seguinte e, quando eu acordava, eu estava cercada de pessoas que tinham morrido durante a noite. Sempre se refere a Bergen-Belsen como o campo da morte lenta. Lá não tinha câmaras de gás, mas a quantidade de pessoas que sobreviviam era muito pequena. Hitler queria assassinar todos os judeus e se livrar deles. Para mim, ele foi a epítome do ódio. Parte 6. O colapso. 1945. Desde o começo da guerra, Hitler declarou vitória ou colapso. Tudo ou nada. As forças aliadas estavam avançando. As pessoas em volta de Hitler estavam morrendo de medo. E sabiam que precisavam de uma vitória. No inverno de 1944 e entrando em 1945, Hitler tenta no oeste um contra-ataque desesperado na Bélgica, ocupada pelos norte-americanos, o que culmina na famosa Batalha das Ardenas. As últimas informações do Quartel General Supremo em Paris dizem que os blindados nazistas avançaram mais de 30 km para dentro da Bélgica e Luxemburgo, no quarto dia da maior contra-ofensiva alemã na guerra. As tropas que estamos enfrentando agora são as melhores tropas de ataque que os alemães já tiveram. Essa agressividade é uma linha que ele seguiu a vida inteira. Como político, Hitler nunca defendeu nada. Ele só atacava, atacava e atacava. Essa Batalha das Ardenas, como é que vocês chamam? Batalha das Ardenas. Atacou, 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 atacou. Ele não sabia recuar? Não. Mas na metade de janeiro, o exército norte-americano começou a empurrar os alemães para fora dos Países Baixos. A formação alemã está murchando com uma folha no inverno. No ar, pelo menos 124 aeronaves alemãs foram abatidas hoje. No final, a Batalha das Ardenas foi uma derrota calamitosa para a Alemanha e preparou o palco para a grande investida norte-americana e britânica para dentro da própria Alemanha. O fator decisivo na Batalha das Ardenas foi que, para realizá-la, divisões bem equipadas foram trazidas do fronte oriental e o exército vermelho explorou essa fraqueza no leste. Aí, então, deu-se início a uma contra-ofensiva em janeiro. No começo de fevereiro, eles estavam a 60 quilômetros de Berlim. Em todas as cidades, os nazistas lutam com um desespero furioso. A ação da retaguarda nazista é ferrenha enquanto tentam conter a maré vermelha. Quando Hitler retornou do fronte ocidental para Berlim, a situação na Alemanha era desesperadora e ele mesmo estava deprimido. Cada vez mais ele suspeitava de derrotismo do exército alemão e estava totalmente determinado de que a guerra tinha que continuar a qualquer custo. O último discurso de Hitler no rádio. Eu espero que todo alemão cumpra o seu dever até o fim e aceite todo o sacrifício que deve e será exigido. Em certo sentido, ele deve ter entendido que a guerra tinha acabado e que a Alemanha estava encarando a catástrofe. Mas Hitler não tinha misericórdia, não tinha pena e nem empatia por ninguém que não o seguia basicamente até o fim. Naquele momento, ele atribuiu o resultado da guerra principalmente ao fracasso do povo alemão. Ele nunca culpou a si mesmo. Primeiro dia no bunker. Berlim, Alemanha. 16 de janeiro de 1945. Batalha contra Berlim. Dia e noite explodindo refinarias de petróleo, indústrias, transportes. Quando um grande ataque aéreo destruiu quase todo o centro de Berlim, Hitler se mudou para o bunker permanentemente. O complexo do bunker foi construído debaixo do prédio da chancelaria do Reich, no centro de Berlim. E foi projetado por Albert Speer, o arquiteto preferido de Hitler e que era ministro dos armamentos. O último quartel-general de Hitler era um complexo enorme, oito metros e meio abaixo da chancelaria do Reich. E lá tinha dois bunkers com 36 quartos. Mesmo no bunker, Hitler não conseguia ficar sozinho. Então ele ficava lá com a Eva Braun, com o médico dele, as secretárias, o cozinheiro e os seguranças. E foi lá que Hitler passou as últimas semanas da vida dele. Quando a guerra virou e a derrota era iminente e a saúde dele deteriorou, eu suspeito que Hitler olhou com carinho para os tempos da juventude dele na Áustria. Ao longo dos anos, Hitler passou bastante tempo reimaginando a estrutura urbana de Berlim com Albert Speer e também de Lins, onde Hitler passou alguns anos quando jovem. Hitler visualizava uma residência nova, onde ele poderia se aposentar junto com a Eva Braun. Esse era o plano que ele tinha até o final. Existem fotos tiradas por Walter Franks, um dos fotógrafos de Hitler, de 8 de janeiro de 1945. E vemos Hitler muito envelhecido e meio que fora do mundo real, olhando para a maquete. Nós temos que entender que aquilo era uma fantasia de escape. Ele tentava fugir do mundo que não podia mais controlar. Nos céus, a maior ofensiva aérea da guerra está a todo vapor. Tempestade de fogo, Dresden, Alemanha. No dia 13 de fevereiro de 1945, a Força Aérea Real Britânica destruiu a maior parte da cidade de Dresden, no leste da Alemanha. Com uma precisão terrível, massas de explosivos despencam. Algumas pessoas que tentavam sair de lá eram puxadas pelo fogo. Tem uma corrente de ar em uma tempestade de fogo como aquela. A cidade, é claro, estava em chamas, mas depois de três dias tivemos que entrar para tentar encontrar as pessoas e tirá-las dos escombros. Não dava tempo para cavar sepulturas individuais, nós tínhamos que fazer grandes falas coletivas. Dresden talvez seja o caso mais proeminente, mas o fato que importa é que a ofensiva aérea dos aliados destruiu cidades alemãs sistematicamente. Cerca de cinco a seis mil alemães morreram naqueles bombardeios. Hitler, de maneira alguma, foi capaz de ter empatia com as pessoas sendo bombardeadas e, nesse sentido, o bombardeio não causava efeito nenhum nele. E então eu fui até a chancelaria do Reich com Goebbels e até o bunker. A impressão que eu tive do Hitler foi a de que ele já estava destruído fisicamente. Era uma sombra. De alguma forma, já estava para além da vida. Com os bombardeios hoje, os estaleiros de submarinos alemães de Bremen, Hamburgo e Kiel, bem como as refinarias de petróleo, foram atingidos por dois mil aviões da 8ª Força Aérea Norte-Americana. Capturamos milhares de alemães e, com seus mortos e feridos, isso resulta em baixas de áreas que são muito altas para qualquer exército suportar-se e ficar enfraquecido. Os aliados continuam a lançar toneladas de destruição nas indústrias, comunicações e nos exércitos alemães. Ontem, nós contamos 20 mil prisioneiros. Os alemães mostram ser um exército cansado e confuso que sabe que foi derrotado. O Decreto Nero, Berlim, Alemanha. O Decreto Nero foi a reação de Hitler a uma situação desesperadora. Hitler emitiu o Decreto Nero, uma ordem para destruir toda a infraestrutura alemã para que não caísse nas mãos dos aliados. Hitler disse, onde quer que estejamos evacuando territórios, eles terão que ser destruídos. E os alemães fizeram isso muitas vezes, terra arrasada. Eles destruíram a União Soviética enquanto estavam se retirando de lá. Só que agora Hitler mandava fazer isso na Alemanha Ocidental e isso significaria fome total e destruição para milhões de alemães. E Albert Speer se recusou a fazer isso. Eu fui levado até Hitler. Ele estava indignado, frio. E ele falou para mim, se você não fosse meu arquiteto, ia ter consequências para você. Por que você declarou que a guerra foi perdida? A maior parte das informações que nós temos sobre o que acontecia no bunker vieram daqueles que sobreviveram. O que nós entendemos com relação ao Speer depois da guerra foi que ele tentou levar o crédito pela destruição não ter acontecido. O decreto Nero não foi executado. Não só por causa do Speer, mas porque o povo alemão precisava salvar a vida deles. Muitos deles não tinham abrigo, não tinham comida, eles tentavam proteger as crianças. E mais tarde, Speer criou uma história dizendo que no último dia ele não obedeceu e foi meio que um adversário de Hitler. Ele era um mentiroso excepcional, ele estava tentando salvar sua reputação, estava tentando salvar a pele. Só que Albert Speer adorava Hitler, era devoto a ele e era mais próximo a ele pessoalmente do que qualquer outra pessoa. A massa de alemães está apática e desnorteada. Não existe mais fanatismo em massa e nem disposição para morrer. A maioria dos alemães está estupidamente aguardando o fim. Nós não sabemos no que Hitler realmente acreditava naquele momento de desespero, mas sabemos que ele se agarrou à noção de que poderia acontecer uma vitória milagrosa. E ele era apoiado nesse delírio pela companheira dele, a Eva Braun. Ninguém mais era tão próximo a ele quanto a Eva Braun. Ela o amava de verdade e, surpreendentemente, ela foi a Berlim e quando ela chegou, Hitler tentou transparecer raiva, mas não deu muito certo. Era óbvio que ele estava muito feliz por ela estar lá e por ninguém ter mandado ela de volta. Eva Braun era muito calma durante o tempo dela no bunker, mas Hitler estava sempre no limite, dizendo que foi traído e que foi a única pessoa que tentou construir uma nova Alemanha, mas foi prejudicada pelos outros. Eu me lembro muito bem. Eu fui um dos primeiros a tratar dos crimes de guerra no exército americano. Chegou um relatório no quartel-general dizendo que existia um campo em algum lugar e que tinha pessoas saindo desse campo. Eles pareciam esqueletos, estavam em farrapos. Aí eu entrei no meu jipe e acelerei o mais rápido que pude e comecei a recolher provas. O primeiro campo foi o de Buchenwald. 150 pessoas morreram no dia em que chegamos, de desnutrição, tuberculose, tifo e outras coisas. Era um vislumbre do inferno. Minha sensação era de que aquilo não era real. Se eu não tivesse sido capaz de imaginar que aquilo era fantasia, acho que eu não teria conseguido lidar com aquilo. Eu acho que precisa de um tempo para digerir aquilo que eles estavam vendo. A questão do conhecimento não é necessariamente saber o fato, mas se consegue digeri-lo, consegue mesmo entender o significado daquilo. Tinha duas fornalhas, cada uma com capacidade para seis pessoas. Essa pilha representa cerca de 70 pessoas. Como compreender uma iniciativa como aquela, um esforço industrial, para matar centenas, milhares, milhões de pessoas? Eu acho que até hoje ainda nos deparamos com essa pergunta. A CIDADE NO BRASIL Interrompemos nossa programação para trazer a vocês um boletim informativo especial da CBS World News. Um consórcio de imprensa acabou de anunciar que o presidente Roosevelt morreu. Eu me lembro quando o Roosevelt morreu. Teve um pouco de empolgação. Adolf Hitler sempre achava que alguma coisa especial aconteceria para mudar a guerra. Como se estivesse na hora de... Frederico. De um grande acontecimento, entende? Um certo milagre, sim. É um milagre, é. Hitler disse para o círculo dele que aquilo era um sinal. Ele comparou a morte de Roosevelt com a morte da Catarina II da Rússia. Porque depois da morte dela, Frederico, o Grande, venceu a guerra. É uma noção clara do estado delirante de Hitler. Ele ter tido um breve momento de euforia. Porque isso veio em um momento em que não havia nenhum tipo de notícia boa. Não era nada além de desastre e tragédia iminente. O 9º Batalhão norte-americano está a apenas 70 quilômetros de Berlim neste momento. Deixando muito para trás o obstáculo que fracassou em servir os alemães. O rio Elba. As trocas russas estão a 58 quilômetros de Berlim. Vamos seguir com a guerra até o fim amargo. Em um nível prático, com certeza Hitler entendeu que não havia saída. Que fosse o que acontecesse, ninguém ia deixar ele viver muito além da guerra. Mas também tinha aquele lado histriônico, wagneriano. Que nós já tínhamos visto lá no golpe daquela cervejaria. Quando ele ameaçou se matar, se fracassasse. E provavelmente Hitler tinha alguma coisa parecida em mente também. Que se ele caísse heroicamente, a Alemanha e o movimento nazista poderiam ressurgir motivados pelo heroísmo dele. O alto comando alemão abriu o comunicado desta tarde com as seguintes palavras. No coração de Berlim, a brava guarnição reunida em torno do Führer está se defendendo em um espaço reduzido contra os bolcheviques superiores. É a primeira vez durante a crise, e provavelmente a primeira até agora, que os nazistas citam Hitler em um dos seus próprios comunicados. Quando Joseph e Magda Goebbels e seus seis filhos foram para o bunker, foi uma cena totalmente bizarra e macabra. A intenção deles era de se matarem com Hitler no bunker e levariam os filhos juntos. Goebbels era uma pessoa muito sóbria. Ele não acreditava em milagres. Ele falou, o que você acha que aconteceria com essas pobres crianças se elas caíssem nas mãos dos russos? Ele respondeu, as crianças estão com frascos de veneno costurados dentro das roupas. Nós vamos ficar em Berlim e morreremos em Berlim. Aniversário de Hitler, Berlim, Alemanha, 20 de abril de 1945, 95º dia no bunker. Todos apertaram a mão dele, desejaram parabéns e estava tudo muito deprimente. Não foi um aniversário feliz. Realmente não havia o que comemorar, mas logo depois do dia do aniversário, Hitler fez sua última aparição pública. Ele saiu do bunker para saudar um pequeno contingente da juventude hitlerista. A degradação física era claramente visível. Ele já tinha sucumbido. Ele não queria ser filmado, porque no filme daria para ver que ele estava tremendo. Não dá para ver isso nas fotos, mas no filme dá. E é por isso que quase não existem filmagens. As últimas imagens de Hitler, filmadas quatro semanas antes, mostram uma cena idêntica. Isso é significativo, porque mostra que, no fim, eles tentaram mobilizar até crianças. Aquele foi o último exército das crianças de Berlim. Ele ia até eles, beliscava a bochecha e mandava para a morte. Nas imagens, fica claro que aquele homem estava no fim. Ele precisava de jovens de 16 anos para defender a capital. Ele estava fraco. O tremor no braço estava muito evidente. Hoje em dia, as pessoas supõem que ele tinha doença de Parkinson. Por qual motivo eles mostraram aquelas imagens? É uma imagem desesperadora. E ela mostra como aquele regime era implacável. Como eles teriam deixado todos morrerem antes de se atreverem a desistir. Eu me lembro do último dia. Acho que nós dormimos no quarto ao lado do dele. Tinha alguns colchões no chão. Ele nos queria por perto, para que nada acontecesse conosco. Você achava que tinha alguma esperança? Não. Nenhuma esperança. Traição. Berlim, Alemanha. 98º dia no bunker. Na última semana da vida dele, Adolf Hitler teve uma série de problemas. Um veio de Hermann Goering. Em abril de 1945, Goering, um dos homens mais poderosos do Reich, enviou um telegrama para Hitler, dizendo que ele assumiria o comando caso Hitler não fosse mais capaz de liderar. Isso deixou Hitler furioso. E Hitler ameaçou tirar Goering do gabinete e expulsar ele do partido, a não ser que ele mudasse de ideia. Depois chegou a notícia de que o leal Himmler, o chefe da SS, estava tentando algum tipo de acordo de paz separado com o Ocidente. Himmler, eu sou o último sensato que restou. Claramente, Hitler considerou aquilo um ato de traição espantoso e ele expulsou Himmler do gabinete e dos cargos. Hitler simplesmente não suportou aquele golpe. E ele falou, só existem dois seres nesse mundo que permaneceram leais a mim. A Eva Braun e a Blonde, minha cachorra. Com o exército vermelho fechando o cerco na chancelaria, não havia dúvidas na cabeça de Hitler de que ele iria tirar a própria vida. Ele não queria ser capturado pelos soviéticos e ser exposto em desfiles. E ele soube do destino de Benito Mussolini. Sob o regime fascista, os traidores da Itália agora estão pendurados pelos tornozelos. De cabeça para baixo em uma caricatura grotesca da vida e o Dutti dá sua última saudação. E é claro, aqui mostrou claramente para Hitler o que iria acontecer com ele se ele caísse em mãos russas. Hitler não viu outra saída além de se matar. Eva Braun pediu o método menos doloroso e Hitler falou, então seria o cianeto. Você não sente nada. Hitler estava em um estado de estelha e em todos os cantos ele imaginava traidores. De repente, ele lembrou que o veneno tinha vindo de um dos homens de Himmler. E Himmler tinha tentado traí-lo. Para garantir que o veneno funcionaria, Hitler primeiro deu o produto para Blondie, a amada cachorra dele. Testamento, Berlim, Alemanha, centésimo quarto dia no bunker. Estava claro que o fim tinha chegado e ele queria deixar um legado, queria deixar um testamento. Eu devo confessar que estava muito emocionada porque eu seria a primeira e a única a saber porque a guerra tinha chegado ao fim. Eu pensei, agora chegou o momento da verdade. E meu coração acelerou quando eu escrevi o que o Hitler falou. Mas ele não disse nada novo. Ele repetiu as acusações contra o inimigo e contra o sistema capitalista judeu. Aquele testamento mostra algo que é fundamental para Hitler e que é fundamental para a visão de mundo dele. Porque depois de toda a destruição que ele criou, acreditava que o trabalho ainda não estava terminado. E o trabalho era destruir a raça judaica. Ele mudou o curso da história e ainda assim não mudou nada. Ele era dogmático até os ossos nesse sentido. O último dia de Hitler, 30 de abril de 1945, centésimo quinto dia no bunker. E o que você se lembra da noite em que Hitler se casou com Eva Braun? Todos nós ficamos um pouco espantados, mas não pensamos nisso. Nós sabíamos que já tinha acabado, que não havia esperança. Nós sabíamos que eles iam se matar. A cerimônia de casamento foi surreal. Eles fingiram que estava tudo normal. E depois da cerimônia, eles beberam champanhe. E segundo as palavras de Trudeau e Jung, a Eva Braun estava orgulhosa de finalmente ser a esposa de Hitler. Porque ela falava para as pessoas, agora vocês podem me chamar de Frau Hitler. Ela e Hitler fecharam a porta e se retiraram. E o menino do Goebbels falou, ah, esse foi na mosca. E eu pensei, é, tem razão, foi na mosca mesmo. Hitler atirou em si mesmo e Eva Braun tomou o veneno. Ficou claro depois que Hitler também tinha tomado o veneno primeiro e depois atirou. Hitler deixou instruções verbais e escritas muito explícitas para que os restos mortais dele e da Eva Braun fossem cremados até não sobrar nada. Os corpos deles foram embrulhados em cobertores e foram levados para fora. O pátio estava sendo bombardeado enquanto isso tudo acontecia. E então os corpos foram colocados em covas rasas, encharcados com gasolina e por fim queimados. Este é o London Cullen. O rádio alemão acabou de anunciar que Hitler está morto. Hitler está morto. Nós sabíamos que Hitler tinha um esconderijo em Berksgarden, no topo da montanha. Aí eu subi no meu jipe e fui até lá em cima. Estava tudo uma bagunça. Eu sabia que iríamos ter julgamentos de crimes de guerra. Meu objetivo era encontrar provas, porque são necessárias duas coisas. Precisa ter criminoso e as provas. Não tinha prova nenhuma que eu poderia usar no esconderijo de Berksgarden. Então, eu fui para Berlim. A National Broadcasting Company adia toda a sua programação para trazer a vocês um boletim especial. A Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados sem exigências. Rendição. Berlim, 8 de maio de 1945. Hitler e seus apoiadores levaram a Alemanha para a guerra mais destrutiva da história humana. Eles foram responsáveis pela morte de dezenas de milhões de pessoas e pela tentativa de genocídio do povo judeu na Europa. Todo o continente era um amontoado de escombros. E estava claro que os alemães seriam obrigados a assumir a responsabilidade deles pela catástrofe. Eu pensei, esse é um caso que não vamos conseguir fazer justiça. Hitler estava morto, mas ele não estava sozinho. Tinha os seguidores dele e todo o movimento nazista. Um dia, um dos meus pesquisadores falou, olha o que eu achei. Relatórios de situação da frente oriental. A missão deles era eliminar todos os homens, mulheres e crianças judias. Eu peguei uma calculadora e comecei a somar. Sobei um milhão de pessoas, mais de um milhão. Até 1945, os nazistas e seus colaboradores mataram 6 milhões de judeus europeus. Prisão de Nuremberg, Alemanha. Eu tinha réus e cada um deles, além de qualquer sombra de dúvida, era cúmplice e autor de assassinato em massa. Eu falei, para equilibrar a balança da justiça, eu teria que cortá-los em milhões de pedaços e jogar para os cachorros. Mas vingança não é o nosso papel, porque a guerra é terrível e a vingança é pior ainda. O julgamento de Nuremberg. Nuremberg, Alemanha. 20 de novembro de 1945. Aqui, sob os olhos vigilantes da polícia militar, os 20 membros sobreviventes mais importantes da turma de Hitler vão a julgamento. Altos representantes da França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Rússia formam o tribunal. Eles irão julgar os líderes de uma conspiração que trouxe a guerra para o mundo inteiro. Claro que Hitler era o principal convidado ausente da festa, por assim dizer. Os outros nazistas antigos também cometeram suicídio, Goebbels, Himmler e mais alguns, mas era de Hitler que todo mundo falava. Os quatro réus de Nuremberg eram acusados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, guerra digressiva e conspiração. As pessoas geralmente perguntam, e como fica o genocídio? O genocídio foi listado como um tipo de crime de guerra, não como um crime por si mesmo e não como um tipo de crime contra a humanidade. O julgamento de Nuremberg é importante porque nunca havia acontecido nada parecido na história mundial. Os atos que buscamos condenar e punir foram tão calculados, tão malignos e tão devastadores, que a civilização não pode tolerar que sejam ignorados, porque ela não sobreviverá se isso se repetir. O primeiro julgamento teve 24 réus. Rudolf Haas era um réu famoso, vários generais veteranos, Keitel e Jold, Almirante Reider e Almirante Dunitz, Rosenberg, Albert Speer, Balder Van Schirach e outros que tinham sido líderes do regime nazista. Um cometeu suicídio na véspera do julgamento, um foi declarado inapto. Eram 22 réus, mas o principal era Hermann Goering. Hermann Willem Goering, antes de responder a pergunta do tribunal, se sou culpado ou não, eu informo ao tribunal que os réus não têm o direito de fazer declarações. O senhor deve alegar culpa ou inocência? Com relação às acusações, alego inocência. Goering falou, digam o que quiserem sobre Hitler, mas não acusem a ele e nem a mim de moralidade. Sim, Hitler. E de novo por implicação, ele estava além do bem e do mal. Isso. E essa era a justificativa para Hitler ter feito o que fez. Não nos incomode com essa moralidade e valores democráticos e quase religiosos. Isso é uma grande bobagem. Isso é para o homem comum nas ruas. Mas nós estamos além do bem e do mal. Nós somos os criadores da história. Se estou entendendo bem, réu Goering, o senhor disse que todas as decisões básicas relacionadas às questões estrangeiras, políticas e militares eram tomadas somente por Hitler? Exatamente. Afinal, ele era o Führer. Todos os réus de Nuremberg queriam se apegar ao fato de que, para todos os efeitos, eles estavam seguindo ordens. Quando eles falavam dos poderes cativantes e carismáticos de Hitler, sempre era vantajoso para eles dizerem isso. Até o Albert Speer, que era o único réu que demonstrava o que pode ser compreendido como remorso. Essa guerra trouxe uma catástrofe inconcebível para o povo alemão e, de fato, deu início a uma catástrofe mundial. Eu, como membro da liderança do Reich, compartilho a responsabilidade total começando em 1942. Mas, no fim, Speer não fala da própria culpa. Ele fala de Hitler e de como ele serviu Hitler, mas nada sobre sua própria criminalidade. Nesta tarde, por ordem do tribunal, nenhuma câmera pôde estar presente quando os culpados receberam suas sentenças. Dezoito pessoas foram condenadas. Doze foram condenadas à morte. Três foram declarados inocentes. Em breve, os culpados receberão sua recompensa justa. Mas, atrás deles, eles deixam um legado de pesar e sofrimento que nem mil anos jamais apagarão. Neste julgamento histórico que agora se encerra, o mundo foi o juiz. John Toland, talvez ninguém na face da Terra saiba mais de Hitler do que você neste momento. Eu acho que entrevistei mais pessoas que eram próximas a Hitler e todas elas se revelaram, porque eu não me apresentei como um adversário. Eu só perguntei o que aconteceu. Qual era o estado mental de Hitler neste momento? Você acha que o povo alemão foi forçado ou seguiu voluntariamente? Acho que Geren está dizendo a verdade? Com certeza meu pai entendia que a história é uma criatura viva e que nós a percebemos através das lentes atuais que estão disponíveis. As fitas tinham muito valor e precisavam ser preservadas. E isso seria importante para que as futuras gerações tivessem a possibilidade de voltar ao passado para ouvir as vozes e tirar disso o que fosse possível. Acertando as contas com Hitler A história do Hitler e dos alemães não é uma história fundamentalmente sobre essa única pessoa ou esse único país. É uma história sobre seres humanos e do que eles são capazes. É uma conversa que debate não só sobre o passado, mas também é uma conversa que debate sobre o nosso presente e o nosso futuro. É uma coisa não só para ser compreendida, mas para lidarmos com ela. Alemães gostam de palavras longas e compostas e uma delas é É o confronto contínuo com as maneiras que os crimes do nosso passado afetam as nossas sociedades hoje. A cortina de ferro fecha na Alemanha e a cidade de Berlim, outrora sua capital, agora se encontra entranhada dentro da zona soviética. A desnazificação da Alemanha Oriental foi um movimento de cima para baixo. O governo promoveu isso. Eles reconheceram a culpa. Mas quando a Guerra Fria começou na Alemanha Ocidental, lutar contra o comunismo, injetar muito dinheiro na economia e focar nos bens de consumo, eram considerados muito mais importantes do que lutar contra o nazismo. Com certeza não houve um acerto de contas nacional com o período nazista na Alemanha Ocidental. Finalmente, em 1970, o primeiro chanceler social-democrata da Alemanha, Willy Brandt, foi à Polônia, ao memorial do gueto de Varsóvia. E ele ficou tão comovido que achou que colocar uma coroa de flores não era o suficiente e ele caiu de joelhos em um gesto de expiação. Aquela imagem foi icônica para a visão de muitas pessoas da Alemanha pós-guerra. Mas houve uma enorme reação negativa a esse gesto dentro da Alemanha, embora tenha conquistado a admiração do resto do mundo e o Prêmio Nobel da Paz. Se nós quisermos conceber um mundo onde esses crimes contra a humanidade não aconteçam mais, nós temos que falar de Hitler e o Holocausto. Eu fico pasma com alguns dos ecos que eu vejo no mundo atualmente. O que eu me pergunto é, por que não aprendemos mais? Como eu posso entender isso? As pessoas ainda conseguem cantar. Não dá pra acreditar. Esse tipo de culto foi criado por e em volta de Hitler. É um veneno e ele não foi embora. A história de Hitler ainda é importante hoje não porque o Holocausto vai acontecer de novo da mesma forma. Não porque alguém seja um Hitler, mas porque, se essas coisas forem possíveis, quer dizer que coisas parecidas são possíveis. Não concordo com a visão de que havia alguma coisa na personalidade de Hitler que o tornava particularmente adequado a desempenhar aquele papel. Mas, o contrário, os caminhos pelos quais aqueles momentos se desenrolaram criaram uma oportunidade para alguém como Hitler encontrar uma plateia receptiva. Pessoas com um ponto de vista radical falam como os nazistas falavam. Elas falam de certos grupos de pessoas como se não fossem humanos, que precisam ser expurgados. Estrangeiros, imigrantes, pessoas de cor de pele diferente ou de raça diferente. Se deixarmos essas conversas se arrastarem pelas margens, em algum momento elas vão para o centro. Não dá para você sentir comigo que eu sofri. Eu era criança e é preciso, enfim, contar isso de novo e de novo. Por isso, eu estou contando. Acho que isso não teria acontecido nos Estados Unidos. Mas vai saber. Temos todos que ficar alertas. Não, não, não. Temos todos que ficar alertas. Temos todos que ficar alertas. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos.